E aí, galerinha, beleza? Beleza, chefe? Beleza. Eu não tô bem, não. Mas parece que tá bem. Fala pra mim virar pra direita. Vira pra direita. Pescoço não vai, chefe. Seguinte, rapaziada. Hoje é o primeiro dia que eu tô gravando aqui, depois que eu vi da cidade do Paraná aí. Que a gente foi fazer um tour pra lá, né, chefe? Até tem bastante vídeo pra sair aí pra vocês. E galerinha, eu gravando aqui, cara, eu já tava ruim das costas pela viagem. Eu acabei caindo ali, bati a coluna no meio fio, então não tô legal, entendeu? Não consigo se mexer. Eu respiro, parece que tem várias facas nas costas. Então eu não consigo sequer erguer a pipa, tá? Então o que eu vou fazer hoje? Eu falei pra chefe, mas eu queria gravar um videozinho legal. Então a pipa do chefão vai subir, mas a gente vai fazer tipo uma espécie de desafio. Vamos ver dos pipeiros quem se adapta melhor à pipa do chefão. Então cada pipeiro vai chegar nele, eu vou entregar uma pipa já com rabiola pronta pra ele, certo, chefe? E ele vai erguer. Vamos ver quem consegue cortar mais, tá, chefe? No geral, os caras vão cortar uma e perder, cara. Ou no máximo erguer e já perder, porque o vento tá muito forte. Tá forte. Mas quem cortar três ou quatro aí, aí tem que parabenizar o cara. Aí vai recomendar até uma hashtag do cara. Show, chefe? Show. Então a gente vai levar a pipa pra cada pipeiro que a gente conhece. E ele vai erguer com a pipa do chefão. E não é com a linha, é só com a pipa, tá, chefe? Então, chefe, acompanha aí, cara. O dia tá sinistro. Vamos ver se vai dar legal esses combates. Vamos que vamos! Primeiro aqui eu já passei, ó. Já pro meu amigo Sandro aí, ó. Vamos juntos. Sandro da Havan, cara. Aí, tá com a terremotinha, você regula, Sandro. Você vê se tá boa pra você. Tá maneiro, tá boa. É coisa regula. Aí. Da horinha. Olha o movimento aqui, ó. Caraca, é sinistro, hein? Perdeu o cabreção, galera. E é isso? O que você achou da pipa, Sandro? É top, velho. Pipa é muito boa. Boinha? Essa aqui, ó. Forte leve. A presa aqui é lixo. Se não vinha a linha, foi no nosso artinho, hein? Porque na linha ninguém aguenta. Na linha ninguém aguenta. Valeu, Sandro. Sempre. Ó quem vai erguer agora. Chaguinho, vulgo, florzinha. Chaguinho, pega uma pipinha. Aí você pode pegar essa mesma rabiola. Seis voltas. Cinco e meia também dá, tá? Dá, tá? Dá. Cinco e meia. Então ele vai erguer aí, ó. Agora com a pipinha do chefão. E eu tenho um monte aqui, ó. Vamos ver se a galera se dá bem. O primeiro já tomou de primeira, Chaguinho. Você consegue cortar uma pelo menos? Vamos ver, né? Se o cara tiver puro. Tiver puro e ficar parado, né, Chaguinho? É isso aí. Pode botar cinco, seis voltas. Se quiser desfragmentar o pescocinho também, dá. Aí, ué. Então acompanha aí. Agora é o Chaguinho que vai erguer, hein? Aí, Chaguinho já botando no alto aí, ó. Tá boa, Chaguinho? Agora eu tenho que desfragmentar mais. Tá boa, né? Tá boa. Tá boa. Pelo menos um, hein, Chaguinho? Oi, Chaguinho. O que você achou da pipa, Mané? É boa, é boa. O que poderia mudar nela ou tá filé? Rapaz, eu mudaria um centímetro em cima só. Menos bico ou mais bico? Não, só a paleta de cima. Botava mais um centímetro. Ah, pra ficar mais largo? Estilo pizza? Isso. Ah, entendi. Porque ela pegaria mais vento e não... Mais vento. Ela curva assim. Aí, ó. Já é uma ideia, pô. Talvez uma próxima pipa. Valeu, Chaguinho. Valeu, valeu. O próximo é meu amigo Playboy aí, ó. O rei do puxão. Quem deram, meu sonho. Playboy. Seguinte, tá aí, ó. Pega uma aí. Aí, ele vai pegar a rabiolinha aí também. Cinco voltas, seis voltas. Aí você vê que é melhor pra tu. E o TNT também vai pegar uma e vai erguer logo em seguida aí, ó. TNT aí. Show? Não tem conversa fiada, não. Aí o negócio é subir, né, TNT? O negócio é botar no alto. Você não vai tomar relo de primeiro igual todo mundo, não, né, TNT? Eu primeiro cortei uma. O Playboy vai botar primeiro. E aí o TNT já vem subindo em segunda aí, ó. Show? Acompanha aí. Vem, essas pipinhas muito feitinhas, velho. Playboy aí, ó. Fazendo uma massagem pra tirar a envergação da pipa. Um segredinho muito interessante, galerinha, ó. Quando ele enverga, ele não enverga com a linha no bico, ó. Ele enverga com a linha embaixo. Isso aqui é pra ela ficar menos envergada. Show? É isso ou não é? É isso aí. Então ele enverga trazendo a linha mais pra baixo. A gente faz muito isso quando, geralmente, a vareta é muito grossa e ela, se você enverga, ela enverga muito a pipa. Então ele enverga... Parecendo uma canoa. É, a pipa muito envergada não é boa, cara. A rabiola só. A no ar. Aí eles fragmentam a rabiola, ó. Pra ela ficar mais... A raia. Nossa, não foi as duas? Não foi as duas. Meu Deus, não deu nem tempo. Eu tô achando que essa câmera é uma câmera amaldiçoada. Não é possível um negócio desse. Pô. Olha lá quem cortou lá, ó. Playboy, o que você achou da pipinha? Você nem conseguiu soltar, né? Foi muito rápido. Eu não consegui testar. Quer erguer outra? Vou erguer outra. Vamos erguer outra, então. Agora eu vou gravar o TN e já volto em seguida gravando o Playboy de novo aí. Show? Ó o TN aí, ó. TNT pipas lá, ó. Já desfragmentou a rabiola. Desfragmentar é tirar algumas fitinhas, rapaziada. Ele tira algumas fitinhas. Vamos ver se o TN vai se dar bem. Carretilha chilena original. Aí. A listradinha, chefe. Agora eu tentei que ficou mais tempo no alto. Deixa a listradinha lá. Virou, cerrando. Já era. Passou a listradinha, chefe. Já saí do lucro, hein? Já tá ganhando. Todo mundo tomou. Olha lá, pervermeia. Nossa senhora, passou outra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, bicho. Ei. Ô. Vocês estão por aí? Eu dou o celular, hein? Que isso. Ligou a câmera, virou o chefão. Tá maluco. Aí você pegou pesado. Foi outra? Foi a folha. Meu Deus, bicho. Já foi cinco, então eu não vou mais filmar. Senão vai ficar o dia todo no TNT. Não perde? Vai. Vai tirar relo, não perde? TNT, o que você achou da pipa? Tá boa. Gostou da pipa? Boa. Mudaria algo nela? Nada. Tá boa. Show de bola, então. Então esse aí foi o TNT, rapaziada. Vamos agora pro Thales. Camarada nossa aí também. Acompanha o Thales. O TNT ainda tá com a pipa no alto. Show? Então vamos pro Thales agora. Aí o Thales aí, ó. Oi, rapaziada. Já preparou a pretinha, trouxe o cabrecinho lá, dois dedos. Dois dedos certinho. Vai desfragmentar ou vai assim mesmo? Vai assim mesmo, já tá num grauzinho já. Show. Tá maluco. Olha aí a vermelhinha aí, Thales. Que isso? Que isso? O Thales largou no rodamento, o cara acerrou pra dentro, o Thales largou pra cima no rodamento. Show de bola. Boa. Show. E o TNT tem que ficar com a pipa ainda no alto. Thales, o que você achou da pipinha? A pipinha é boa, rápida. Pipa é muito rápida, né? A violenta e sacolinha nela fica top. Eu uso carbono também, mas eu acho que o plástico nela dá o talento. Fica top, fica top. Show. Isso aí foi o Thales, rapaziada. Tamo junto. Vamos pro outro agora. Playboy aí já tá botando outra pretinha, ó. O cruzo foi muito curto dele, rapaziada. Não deu nem pra pegar direito, então por isso que ele tá erguendo de novo aí, ó. Pipinha. Pelo menos você tá a ver a pipa, que não deu tempo nem de burgar ela direito. Não deu tempo, o cara jogou. O cara tá meio feio por querer, né? O cara jogou sem querer aqui. Então aí, ó. Playboy agora tá erguendo a pipinha. Essa aí é chamada de terremoto de um tento, rapaziada. É terremoto de um toque. Ela desce com apenas um toque, cara. Olha lá a chefa dele lá em cima. Olha lá, já cortou outra. Só no avente. Boa, boa. Abaixou de um ponto. Boa. Bonito. Playboy, o que você achou da pipinha? Olha, esse cruzo deu ali, foi bonito, hein, cara. Pra mim não muda nada essa pipa, que tá perfeita. Perfeita? Fica assim, muito rápida, que atende com um toquezinho só. Show. Esse aí foi o Playboy. Tira a relo muito, muito bem, rapaziada. Aí a chefa aí, ó. Não mostrou o seu, hein, chef. Você tá de boa, não? Oi, tô de boa. Então tá bom. Beleza. Tá boa mesmo, hein, chef. Show de bola, hein. Aí, ó, nossa amiga aí, ó, representando a pavio curto. Vai erguer também a pipinha do chefe. E aí você bota, você vê o que você acha melhor. Você bota, eu boto cinco, volta e meia. Tem gente que bota seis, volta cinco, aí você vê que é melhor pra tu. Terremoto, né? Terremoto. Pode botar aí uma polegada ou dois dedinhos pra baixo da vareta e já era. O Brenda já ergueu. O Brenda é da raia, rapaziada. Ele não solta a pipa, mas vamos ver se consegue aí, pelo menos, brincar. Sai da rua, filho. Aí, a vermelhinha. Show. Tomei. A vermelhinha já veio rasgando. Foi a vermelhinha? Foi. Foi. Deu pra tentar sentir a pipa? Tá louco, muito rápida, velho. É rápida, né? Muito rápida, muito rápida. Você mudaria alguma coisa nela ou você gostou assim? Cara, pra terremoto, uma das melhorzinhas que eu já brinquei. É? Sem caô. Show, Brenda. Pavio curto aí, ó. Representando a pavio curto. Tamo junto, moleque. Valeu, Brenda. Amigo Sancho aí, ó. Dá pra vir o show. Ele vai erguer agora a terremotozinha. 45. A violinha é de 5 a 7 voltas. Aí eu boto 5,5. Aí você escolhe o que é melhor. Show. Acompanha aí, rapaziada. Ele vai ser o último que vai erguer porque tem... Tem bastante gente aqui, mas nem todo mundo o Chafão conhece, né, rapaziada? Então... Então vamos aí. Sancho erguendo aí, ó. Aí, ó. Show. Então a chefa vai filmar o Helio e eu vou filmar a mão dele aqui, rapaziada. É que ele não vem pra dentro, ó. Ele não vem pra dentro. Ele vai jogar teu cabreço. Ele vai jogar teu cabreço. O que é isso? A vermelha é essa. Pode ir que ela vai contra o vento, tá? Pode ir que ela foi feita pra ir contra o vento. Ela vai. Ela vai. Pode ir que ela vai. Já era vermelha lá atrás, ó. Pegou a chefa, a vermelha? A chefa é o bicho, filho. Estancou. Estancou sem ver. Estancou. Não, estancou porque ele tá de lá. Não, eu acho que eu vou ir pra vermelha de novo. Eu cortei ela aqui e a linha parou lá. Eu voltei muito rápido. Ah, estancou. Não tirou o Helio não, chefa, essa última. Mas, poxa, show de bola, hein, cara. Mandou bonita. Pra dar hora, né? Show de falar. Eu ouvi ele agora. Hã? Ele avou. Eu ouvi. Mandei pela linha. A galera voa. E tem um péssimo custo. E deixar parado, né? Infelizmente ainda tem um chifo. Ah, é sacanagem. O cara deu rancão na tua linha. Eu não senti a linha dele. Sancho, o que tu achou da Pipinha? O que tu mudaria nela? Pra mim, nada. Tá boa, tá perfeita. Show de bola. Esse aí foi o Sancho da pavio curta, rapaziada. Show? Chefa, o que você achou do vídeo de hoje, chefa? Não deu pra me tirar a Helio, né, chefa? É legal, você tá até aguçado, né? Eu queria muito, mas não consigo nem erguer, rapaziada. Hora que eu respiro, dá várias agulhadas aqui atrás das costas, tipo no pulmão, sabe? Mas assim, não aconteceu nada. Então, a galera aí que gosta do chefão, não precisa ficar preocupado, não aconteceu nada. É mau jeito na coluna, cara, entendeu? Da viagem, da gente dirigindo o carro, né, chefa? É. Então, deu muito mau jeito, é. Então, vamos finalizando mais um vídeo, galerinha. Chefona já tá com o barrigão aí, ó. Mostra, chefa. Olha o tamanho da barriga já. Então, logo mais, a gente mostra a novidade. Se vocês quiserem saber, segue o Instagram, cara. Eu não vou ficar falando no canal de pipa sobre gravidez, né, chefa? É. Pô, vai lá no Instagram, segue lá, show. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz e lembre-se, a diamante... Sempre moleque, valeu! Sempre moleque, valeu! Fecha, filho, fecha, filho! Fecha! Fecha, filho, 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 fe